Esperei, meu amor, com seu brinco mais bonito, pedra da cor do sol Esperei, meu amor, com seu riso muito alto, como pedras de sal Esperei, meu amor, com seus olhos muito claros, brilhantes de cristal E o brinco de Luzia, Marisia, Mario, e o riso de Luzia, sem sorrir, perdeu a cor E os olhos de Luzia E ai, ai